Vigadora O paredão zangado, o grave tá batendo O médio tá no talo, o corneta tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra e acelera As que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra Dá só rio pra mim Vigadora no comando, vai Paredão zangado, o grave tá batendo O médio tá no talo, o corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 a vingadora vai no trá, 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 o violino vai no trá, 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 trá As que comandam vão no tra, 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 tra Minhas dauguinhas vão no tra As que comandam vão no tra, tra Eu vou acelerar As que comandam vão no tra, tra, tra Sinta o solo do poder Pega a metralhadora